O governo Bolsonaro, depois de negar várias e reiteradas vezes a vacina, principalmente a Coronavac, desenvolvida no estado de São Paulo, numa parceria do Butantan com a Sinovac, uma empresa chinesa, agora está no desespero para conseguir as vacinas, porque percebeu que o papo antivacina conspiracionista acabou lá. Aliás, é irônico pensar que hoje a principal esperança política do governo Jair Bolsonaro seja conseguir, por intermédio de uma fundação chamada Fundação Oswaldo Cruz, uma vacina para tentar estancar a queda drástica de popularidade que seu governo não só já teve, como prevê ter já nas próximas semanas, já nos próximos dias. Isso porque foi justamente Oswaldo Cruz, um dos principais nomes ali envolvidos na revolta da vacina, que foi uma tentativa que o Bolsonaro fez de resgatar esse episódio histórico de pessoas céticas em relação à eficácia de vacina. A gente agora até dá uma saudade do tempo que a gente ia para o posto de saúde. Eu vi, aliás, um tweet aí, uma parceira nossa da Letícia Arsênio, dizendo que ela sentia saudade do tempo que ia no posto de saúde tomar uma vacina, saía com quatro que nem sabia que precisava tomar, e não tinha pergunta sobre eficácia, sobre o tempo de desenvolvimento, sobre o laboratório que estava fazendo, se era o governo federal ou o governo estadual que estava financiando, porque era basicamente um dos consensos mais básicos, uma das evoluções civilizacionais mais elementares da sociedade brasileira e mundial, que é vacina funciona. Testes e método científico pelo qual as vacinas passam é rigoroso o suficiente para garantir a segurança da população. E uma das coisas mais elementares que a gente aprende também no ensino fundamental, já na aula de biologia, é que a vacina é basicamente o vírus ou morto ou enfraquecido, e que, na verdade, quem gera defesa contra o vírus é o nosso próprio corpo. E, portanto, não existe nenhum tipo de mutação que a vacina vai causar em você, nenhum tipo de paralisia cerebral, nenhum chip comunista que pode ser implantado em você em razão de vacina. Muito bem, o governo, mais uma vez, mais uma vez e mais uma oportunidade, comete crime de responsabilidade ao saber que, durante todo esse tempo, pesquisas sobre a vacina estavam sendo levadas em frente. O governo federal já sabia que, ao final do ano, a gente teria a vacina e que a gente precisaria de agulhas e de seringas para fazer um plano nacional de imunização. Ainda assim, o governo não se planejou, não fez essa compra, teve 100, pelo menos, isso sendo bem generoso, pelo menos seis meses já, que a gente já tinha um anúncio de uma data final ali, uma estimativa de data final dos testes das principais vacinas sendo desenvolvidas aí e já aplicadas ao redor do mundo. O governo teve todo esse prazo e, ainda assim, não se programou para fazer isso. Felizmente, alguns governos estaduais, como o governo de Minas e o governo do estado de São Paulo, se programaram e conseguiram fazer essa aquisição das seringas e das agulhas necessárias para promover planos de imunização nos seus estados. Claro, o governador do estado de Minas e o governador do estado de São Paulo não podem adquirir seringas e agulhas para outros estados. Eles governam os seus respectivos estados. E aí, o que o governo federal tentou fazer? confiscar a vacina do estado de São Paulo, a vacina, perdão, confiscar também a vacina, mas isso a gente vai falar depois, confiscar as agulhas e seringas do estado de São Paulo. O governo do estado se recusou e aí o Bolsonaro foi para a justiça tentar tomar a força nessas seringas e essas agulhas. E o que o judiciário respondeu? Não, quem pagou pela seringa, quem pagou pela agulha, foi o pagador de impostos paulista. Quem pagou e trabalhou por elas foi o governo do estado de São Paulo, foi o povo paulista pagando impostos estaduais. Não faz o menor sentido a União querer sequestrar aquilo que foi fruto do trabalho dos paulistas, que inclusive já mandam, né, 10 vezes mais dinheiro para Brasília do que volta para São Paulo. E esse já é um primeiro ponto. A gente já tá mandando, já mandou 90% do nosso orçamento para cá, para Brasília. Ainda vão tomar o que a gente comprou com os 10% com o planejamento do governo do estado? O judiciário falou que não. A incompetência da União não pode ser paga pelos estados. Mais do que isso, o Supremo tem uma jurisprudência muito clara, que é o que diz a lei. Um ente da federação não pode requisitar bens de outro ente. O governo do estado não pode pedir algo que uma prefeitura adquiriu. Uma prefeitura não pode requisitar algo que um governo do estado adquiriu. O governo federal não pode requisitar algo que o estado adquiriu. Você pode fazer repasse de verbas já previstos em lei e previstos na Constituição. Agora, uma vez que um ente adquiriu um bem, você querer confiscar o bem desse ente, isso não existe previsão legal nenhuma, previsão constitucional nenhuma. A única maneira do governo Bolsonaro fazer isso, e é uma possibilidade agora, que o Bolsonaro, além de querer levar as nossas seringas, as nossas agulhas, quer levar também a nossa vacina, porque o governo fracassou retumbantemente. Na hora de ir lá, o Azuelo mandou envelopar o avião, né, todo bonitinho, a vacina do Brasil, vamos lá buscar. Ia buscar a dose na Índia, mas não tinha feito um acordo com a Índia. Pior, tem péssimas relações diplomáticas com a Índia, porque em 2020 teve um posicionamento contrário à posição que a Índia teve em relação à vacina para o mundo. Então, mais do que não ter fechado o acordo com antecedência, mais do que não ter encaminhado o acordo para o Congresso Nacional, não ter feito o básico, o básico da lição de casa para conseguir adquirir a vacina, também tem massa relações diplomáticas. Aliás, o Brasil nunca foi tão desrespeitado no mundo em relação à sua diplomacia, nem durante governos petistas. Os governos petistas ainda mantinham uma propaganda externa minimamente decente, relações exteriores minimamente decentes, diplomáticas minimamente decentes, mesmo com Estados Unidos, que para dentro o PT discursava, né, imperialista, não sei o que, não sei o que lá, mas para fora fazia negócio, como tem que fazer com todos os países do mundo, independentemente do viés político e do regime interno desses países, o que interessa para a gente é o interesse nacional. O governo interno dos países, aí a população desse país que se vire. A gente interessa como representante, eu pessoalmente como representante do Parlamento Brasileiro, assim como o Bolsonaro, como representante do Poder Executivo do Brasil, mais um representante do Estado Brasileiro, interessa o interesse nacional, né. Por isso que você também não deve fazer campanha para nenhum representante, nenhum candidato, né, como o Bolsonaro fez para o Trump, e agora, né, se ferrou com o Biden assumindo a presidência. E ele ainda insistindo nos cursos que eu já... Mas isso aí é um outro episódio que vai dar um problema ainda já, nesse ano e já no ano que vem, e a gente ainda vai ter vídeo sobre isso, né, sobre os problemas gerados aí pelo atrito do Bolsonaro com os Estados Unidos por tentar influenciar de alguma maneira o processo eleitoral lá. Mas o meu ponto é o seguinte, primeiro, que o governo não fez o mínimo de lição de casa para conseguir adquirir a vacina de Oxford lá na Índia, os insumos para essa vacina na Índia. Segundo, que ainda que tivesse conseguido, a requisição era de apenas 2 milhões de doses. Só São Paulo com a Coronavac já tem 7 milhões de doses. Como é que o governo federal para o Brasil inteiro faz? Imediatamente, que a gente já quer o mais rápido possível, ter vacina para recuperação econômica, para o pessoal poder voltar a trabalhar sem medo, né, para a gente salvar o maior número de vidas possível, depois desse morticínio que a gente já teve de mais de 200 mil mortos. Aliás, tem vídeo do Bolsonaro, quando uma pessoa falou da projeção de 200 mil mortos no Brasil, caso a gestão fosse um desastre, o Bolsonaro falou, 200 mil, meu, tá louco? Não sei o quê, bobagem. O editor pode até colocar aí. Lamento, mas a Covid pode provocar mais de 200 mil mortos presentes no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 mil? Sim, porque se for 1% da população que pegaram e fizeram o cálculo da projeção... No mundo todo chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu queria que fosse zero. Ele deve ter uma explicação de vinhação. 200 mil? Já passamos dessa marca. E continuamos avançando, porque o governo federal simplesmente não tem, a gente não tem ministro da saúde até agora. Saiu o ministro da saúde no meio da pandemia no ano passado, entrou o outro, saiu desde que o Nelson Tachi saiu, a gente não tem ministro da saúde. Não tem ministro da saúde. Passou ele a ministro da saúde? Pelo amor de Deus. Ele sequer consegue justificar tecnicamente a própria incompetência dentro do estado aqui em Manaus. Imagina de fazer um plano nacional de imunização. Então, da mesma maneira como o governo federal tentou confiscar as nossas agulhas, as nossas seringas, agora tá tentando confiscar do estado de São Paulo também a vacina, também as 7 milhões de doses, sem deixar nada pra São Paulo, que fique claro. Porque o Instituto Butantan sempre produziu pro Brasil inteiro, mas deixando 25% das doses em São Paulo. Porque São Paulo tem 25% da população. Não faz sentido mandar pra Brasília, pra Brasília mandar de novo aquilo que é de São Paulo. São Paulo já deixa lá, e aí o resto manda pra Brasília, pra Brasília distribuir pro resto do país. Agora, o que o Bolsonaro pediu foi outra coisa, o que o Ministério da Saúde pediu foi outra coisa. Mande todas as doses, inclusive as de São Paulo. E isso a gente não vai aceitar. E a única maneira do governo Bolsonaro, né, ele já vai entrar na justiça pra tentar conseguir confiscar a justiça. Vai tomar pau no judiciário com base na mesma jurisprudência de que um ente não pode requisitar bem de outro ente. Mas mais do que isso, a única maneira de tentar passar por cima dessa legislação e dessa jurisprudência e pegar à força as vacinas do estado de São Paulo, é com uma intervenção federal, como você teve no governo Temer no Rio de Janeiro. Agora, pra ter intervenção federal, o governo precisa pedir pro Congresso e o Congresso precisa aprovar. E aqui, meu amigo, nós não vamos deixar passar. A gente junta toda a bancada do estado de São Paulo e não deixa passar. Independentemente do partido político, junto do PT, o PSOL, até o PSL. Não deixa passar a intervenção federal no estado de São Paulo. Não deixa nomear o interventor pra você levar a vacina do estado de São Paulo. Isso esquece, isso esquece. E lembra do que aconteceu da última vez, o que aconteceu da última vez que Brasília tentou, Brasília não, né, o governo federal tentou ir pra cima do estado de São Paulo com essa virulência. E o Bolsonaro tá indo. Porque uma coisa é você atacar o Dória. Atacar o Dória também é taco. Arthur é a oposição ao Dória na Assembleia. Vê as notas taquigráficas da Assembleia Legislativa, vê quem mais obstruiu, quem mais fez discurso contra o Dória. Pô, foi o Arthur, não foi nem o PT. Uma coisa é você rivalizar com o Dória. Aí, eu tô um pouco me lixando, os dois que se matem. Na briga entre o Dória e o Bolsonaro, tô torcendo pra briga. Outra coisa é você atacar o estado de São Paulo. Aí, meu amigo, aí você tá comprando uma briga muito maior do que comprar uma briga com o Dória. Aí, você tá comprando uma briga muito maior. Intervenção federal, a gente não vai deixar acontecer. Esquece. Você trate da sua incompetência desfazendo a lambança que você fez na nossa diplomacia, tanto com a Índia como com a China. Que agora a gente também depende da China pra ter insumo pra produzir mais Coronavac aqui no Brasil. Não adianta falar, é, eu autorizei ali 80 bilhões pro Parque Fabril do Butantan. Autorizou, mas no primeiro, não pagou nada. Segundo, mesmo que pague, não adianta ter fábrica sem matéria-prima pra produzir o produto que a fábrica produz. É um negócio meio óbvio. E a gente não vai ter esse insumo enquanto o filho do presidente da república ficar igual um imbecil fazendo discurso contra a China. Primeiro, não é o discurso do Eduardo Bolsonaro que vai acabar com a ditadura chinesa. Segundo, o que interessa na nossa relação com a China é o interesse do Brasil, do brasileiro. Quem tem de lidar com o governo chinês internamente é o povo chinês. Ou o Bolsonaro vai fazer o quê? Eduardo Bolsonaro vai fazer o quê? Vai lá pegar no fuzil e vai derrubar o governo chinês, ele? Vamos fazer o quê? Vamos mandar uma frota de super tucano pra lá chegar e entrar em guerra com o governo chinês? Então não para de ser ridículo e ter esse discursinho de leão de internet que é o que toda a família Bolsonaro é porque tudo isso do Bolsonaro e da sua família ser de vagabundo, de corrupto, de quadrilheiro você já vira. Eu já falei em plenário. Eduardo Bolsonaro chamei de rato e tinha chamado no dia anterior pra estar em plenário naquele dia pra falar na minha cara aquilo que ele fala na internet. Aí o discurso, ele desaparece duas, três semanas depois e vem lá no meu plenário me cumprimentar. Ok, deixa isso aí pro Twitter, né meu? Não, pessoalmente não tem nada contra, né? Pessoalmente não tem nada contra, meu ovo. Seja homem de sustentar aquilo que você diz na internet na vida real. Ou você acha que é um mundo paralelo. Ah não, eu vou ficar aqui fingindo como a Michelle Bolsonaro bem disse, né? Pra fora, o Bolsonaro é um personagem. E é exatamente isso. Os filhos dele, aqui, que eu vejo cara a cara, o Flávio, o Eduardo, é a mesma coisa. Na internet é um personagem. Chega aqui, ô, ô, deixa isso aí pra internet, né meu? Gente que não tem um mínimo de paga de ser o autenticão, aquele que fala, que fala o que bem entender, fala o que dá na cabeça, o sincerão. Mas na prática, é gatinho. Gatinho de plenário. Leãozinho de internet é gatinho de plenário.